De quebrada com quebrada No pião na madrugada Atrás da nova safada Que brasa no tamborzão Se mosca, nós dá ideia Moscou na reta, nós pega Engatilha a peça e atira com pressão Parceria não tem preço Esse é o bonde da 300 Vira o foco onde chega E nós não brinca em ação As cretinas sentem o cheiro Só vendo nós que vem correndo Babo, ovo, senta mesmo E goza com fuzil na mão E goza com fuzil na mufuz Com fuzil na mão E goza com fuzil na mufuz Com fuzil na mufuz Eu vou botar, eu vou botar Vou botar no xerecão Eu vou botar, eu vou botar Vou botar Vai Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar No pião na madrugada Atrás da nova safada Que embrasa no tamborzão Se mosca, nós dá ideia Moscou na reta, nós pega Engatilha a peça e atira com pressão Parceria não tem preço Esse é o bonde da 300 Vira o foco onde chega E nós não brinca em ação As cretinas sentem o cheiro Só vendo nós que vem correndo Babo, ovo, senta mesmo E goza com fuzil na mão E goza com fuzil na mufuz Confuzil na mão E goza com fuzil na mufuz Confuzil na mão Eu vou botar, eu vou botar Vou botar no xerecão Eu vou botar, eu vou botar Vou botar Vai Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar J.J.Patter Dos pa' 30 Esse é o Pique Brilas de medo Quebrada E DJ Peter